E aí galera, quer dizer então que pai e mãe vieram pra cá e se tornaram bruxos de Harry Potter. Como que é essa história? Me conta. Então, as nossas filhas, nós temos duas filhas, uma de 17 e uma de 14, e elas são muito fãs de Harry Potter. E a gente gosta de participar de cosplay, fazer cosplay com elas, esses eventos de anime, elas gostam muito e a gente...